Para cá estamos nós para fazer aqui uns testes uma prova de fogo aqui aos moderadores aqui quem melhor do que aqui o sniper lentejano para fazer estes testes ele neste momento está com uma carabina com calibre 223 que é uma Browning X Volt e vai fazer aqui um disparo com um freio de boca que era o que tinha eu vou pôr para lá o álbum que é para ver efetivamente o que é que se ouve e depois com o moderador de som vamos lá ver vamos lá ver o que é que dá espero bem que dê bem portanto o tiro foi mesmo quase no centro do alvo o barulho foi o que foi agora vamos atirar com o moderador de som para ver qual é que é a diferença se é que vai haver diferença mesmo na agrupagem agora vamos lá experimentar o Jacky agora é o Jacky é o Jacky 1 é um moderador próprio para neste caso até ao calibre 223 e pronto vamos lá ver o que é que vai dar e vai ser o primeiro e vai ser o primeiro Jacky a ser disparado cá em Portugal penso eu penso eu pelo menos na Big Shot pelo menos na Big Shot mas penso que pelo menos vendidos por mim não foi nenhum e também vamos ver qual é que é a diferença do disparo porque esta mira estava afinada para para disparar com este frente de boca T1 agora vamos ver qual é que é a diferença que é a diferença que vai dar aqui para o moderador de som diferença de som e se há diferença no no agrupamento é possível que haja alguma coisa não sei vamos ver tudo isto é novidade para toda a gente portanto de maneiras que vamos ver eu até vou arriscar a tirar-se dos subsistores como queira já não vai haver aquela dose nos ouvidos certeza absoluta então está preparado? sim senhor pronto deu deu um nadinho abaixo mas pronto isto está dentro do normal está dentro do quadrado está dentro do quadrado que espetáculo isto só faz barulho a bater no alvo é um bocado isto só faz barulho a bater no alvo eu estou com os escoltadores não me apercebi bem mas quase nem a ouvi vou dar outro vou dar outro tiro a ver o barulho é lá na chapa onde é que foi está agrupado ou não? tenho que ver onde é que foi não estou a ver bem foi no preto foi ligeiramente acima do primeiro foi no preto está no preto ah isto isto está bom não é? então espera aí eu agora disparei um bocadinho sem estar concentra-se concentra-se que consegue fazer melhor de certeza vamos lá ver balas há aqui é com as que eu costumo atirar portanto neste momento está-se a atirar com 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 balas RWS de mantel 55 grãos e vamos lá ver vamos lá ver o que é que dá outro agora vou agora vou caprichar um bocadinho mais pronto isto é um teste convém caprichar agora que agora que este moderador na parte da moderação meu amigo isto é qualquer coisa agora vamos aqui fazer outra coisa agora então concentra-se carrega-se devagarinho no gatilho convém tomar uma bola convém pôr convém pôr não carregou não municiou aí está acho que foi em cima do outro eu vou puxar o algo cá acima para a gente ver o que é que isto deu não é aí só há aqui um só há aqui um bocadinho de retiro porque isto patina aqui na bancada e é preciso ver que está-se a atirar com uma mira de visão noturna que nunca dá aquela garantia de pôr uns em cima dos outros não é agora cá está estão eles em relação ao é aqui foi um olhe foi os dois últimos foi um rigorosamente um em cima do outro só estes três de cima não é estes três estes aqui não o segundo foi este e os outros foi aqui portanto os três com o moderador estão todos juntos lá em cima certo exatamente subiu ligeiramente com o moderador uma coisinha à toa mas foi subiu sim senhor mas pronto estes aqui foram uns em cima dos outros mas o que me interessa aí é eles estarem colados um ao outro exatamente é agrupamento porque se eles estão colados um ao outro a 50 metros eles continuam colados um ao outro a 100 metros claro claro está bom para já com a 223 penso que não foi mal mas vamos dar mais dois tirinhos ok está agora quer fazê-lo um buraco maior vamos lá ver tem é que tem é que se concentrar não é agora agora em termos de ouvidos meu amigo é difícil que não fica o barulho é ao lado da chapa lá adiante claro agora estou a ouvir agora já está a mentirais aos flutadores é completamente confortável não é então realmente para aí a laere posso? pode força com calma isso é onde faz o catapum é mesmo lá em baixo vai mais outro mais outro ok eu acho que eles estão a tirar todos uns em cima dos outros ok é isso mesmo que eu quero com calma é é em cima do outro bem o barulho que isto faz é só lá adiante é a chapa faz o barulho é na chapa é a chapa é a chapa bateu ela adiante tudo bem melhor que isto estão ali todos estão aqui todos olha aqui o meu dedo são 5 tiros o primeiro sai um nadinho fora pronto é natural mas os outros estão ali mas é que isto com esta mira são 5 tiros ainda dizem com moderadores quando são bons que conseguem fazer melhor os agrupamentos isso que aí está para mim ok vamos partir para outra ok vamos lá ver o que é que vai dar não mas agora vamos ver outra coisa ó Daniel aqui 443 não vou vou tirar o moderador e batê-lo aqui na palma da mão ver como está está bem está bem não deve sair ainda grande coisa mas pronto estes moderadores volto a dizer que não têm manutenção estes moderadores da Jaque portanto basta sacudi-los e já está vamos ver o que é que sai se é que sai alguma coisa está morminho ah pois que essa idela leva sempre não tem nada zero não deu para ganhar nada não é para mim o grande segredo está daqui até aqui e depois mais este bocadinho exatamente ou seja pouco miolo e muito cérebro e muito cérebro sem dúvida alguma ok vamos lá ver outro esta nem lhe mexe porque está está pronto está preparada para ir ao que quiser ao que quiser está bom até já vamos lá vamos lá vamos lá